Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Sistemas Estuarinhos Costeiros. Essa é a videoaula número 8, onde a gente vai falar a segunda parte do conteúdo de hidrodinâmica em estuários. Vamos apresentar nessa videoaula a abordagem bidimensional, que é a abordagem mais clássica para resolver problemas de escoamento, de circulação da água em estuários. Bom, a gente, na aula passada, mostrou que toda a solução para a circulação de águas em estuários parte, então, das equações básicas da conservação da massa e da conservação da quantidade de movimento. A conservação da massa é a equação da continuidade e da conservação da quantidade de movimento, que é um balanço de forças no volume de controle infinitesimal. Então, das equações de navio e estoques, derivadas da análise diferencial do escoamento, a gente pode obter, então, essas equações. E dessas equações, então, a gente pode simplificá-las e aplicá-las em casos unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. No caso de estuários, não existe a necessidade de aplicações tridimensionais, uma vez que a profundidade é muito menor do que as dimensões no plano horizontal. E dessa maneira, a gente trabalha com aproximações ou unidimensionais para estuários que têm formatos longitudinais, aquele formato clássico do tipo V, ou bidimensionais, quando a gente tem alguma geometria um pouco mais complicada, certo? Mas as aproximações básicas são a unidimensional e a bidimensional. Então, desses termos de equações, a gente vai simplificar nessa videoaula para o caso bidimensional. No caso bidimensional, a gente, então, assume que a aceleração vertical é desprezível, ou seja, não tem força na vertical, mas a aceleração vertical também é desprezível. E que os termos convectivos, eles são muito pequenos comparados com a aceleração local, como também comentei na aula anterior, uma vez que a gente tem multiplicação de velocidades nesses termos aqui de aceleração convectiva. Então, acaba que a aceleração local, ela é mais importante, né? Mas, em alguns casos, né, de estrangulamento, aceleração convectiva é muito importante também. E esses processos, para esse caso, vão ser simplificados para que a gente consiga trabalhar com uma equação mais simples, né? Bom, outra simplificação é que as tensões normais são desprezíveis, né? Ou seja, elas são desprezíveis, mas elas são pequenas em relação ao descisalhamento. A gente tem esses descisalhamentos muito mais importantes, né, acontecendo para o caso bidimensional, que é o descisalhamento que ocorre na superfície e no fundo, devido à tensão do vento ou atrito, e também nas laterais, tá? Então, tomando válida todas essas considerações, a gente chega nesse conjunto de equações aqui, tá? As duas primeiras relacionadas à equação da quantidade de movimento na direção X e Y, e a terceira, a equação da quantidade de movimento na direção Z. Então, a simplificação. Essa equação é conhecida da gente, né, que é exatamente a variação de pressão. Como é que acontece a variação de pressão na vertical? Então, ela é já conhecida da gente. Se a gente simplifica, então, o termo relacionado à força de Coriolis, tá? Que é muito pequeno para estuários próximos do Equador e de pequenas dimensões, a gente vai ter exatamente a equação, a lei fundamental da hidrostática aqui, como vocês estão vendo. E, para essa lei fundamental da hidrostática, a gente viu também na aula anterior, que aí a gente pode escrever ela em termos não de profundidade, né, que é a distância da superfície até um ponto dentro da água, né, a gente pode escrever ela em relação a Z, né, que é partindo de um referencial onde esse Z está na direção positiva, para cima. E o eta é a distância da superfície da água até esse mesmo referencial. Então, a gente trabalha com essa equação aqui, né, essa equação fundamental da hidrostática, trabalhando com o eta, que é a elevação da superfície da água em relação ao referencial, e o Z, que é essa distância em relação ao dátum, tá? O dátum, é... dado um dátum, né, no problema. Então, ela está aqui, por exemplo, dado um dátum, a gente tem, então, a distância do dátum em relação à elevação da superfície da água, isso aqui é o eta, e o H, então, vai ser dado pela distância do dátum até o fundo, certo? Até o fundo. Então, a gente trabalha com esses referenciais. Substituindo a pressão, tá, na equação da quantidade de movimento na direção X e Y, a gente vai ter essas expressões aqui, ó, mais extensas, né, em termos de pressão, porque a pressão é a pressão atmosférica mais roux G vezes o H, onde o H é o eta menos o Z, certo? Então, isso aqui, tanto na direção X como na direção Y. Se a gente deriva esse termo aqui em relação a X, a pressão atmosférica pode ser considerada constante, derivada de uma constante é zero, e o Z também é uma constante, né, o valor de Z é uma constante, então, quem só varia em relação a X, né, é o eta, quem só varia em relação a X é o eta, então, essa expressão aqui vai ficar bem simplificada, então, vai ser G vezes deta de X, mesma coisa, analogamento aqui para a direção Y. Então, a equação da continuidade, da quantidade, da conservação da quantidade de movimento, pode ser escrita, então, em termos de eta, ao invés de ser escrita em termos de variação de pressão. A gente também viu que essa analogia pode ser aplicada também para o caso um-dimensional. Muito bem, se a gente integra as expressões, tanto na direção X, como na direção Y, ao longo da profundidade, então, fazendo uma integração ao longo da profundidade, ou seja, na superfície é o eta, e na base, no fundo, é menos H, se a gente faz essa integração, né, para todos os termos, de menos H a eta, a gente vai ter alguns termos interessantes. Por exemplo, esse primeiro termo aqui, esse primeiro termo, que é a integral de UDZ, a gente pode escrever ele em termos de uma vazão por unidade de largura, certo? Então, a integral de menos H a eta UDZ, isso aqui é uma vazão por unidade de largura. A dimensão é comprimento ao quadrado sobre o tempo. Então, essa integral aqui, a gente pode escrever como se fosse uma vazão por unidade de largura na direção X, ou seja, essa variável depende de X, Y e T, e analogamente para a direção Y, também eu tenho a integral de VDZ, pode ser escrita como uma vazão por unidade de largura na direção Y. A profundidade total é a soma do eta mais o H, a gente vai chamar aqui de D, né, como profundidade total, e a componente na direção X de atenção e desalinhamento na superfície, a gente vai chamar, então, de Tau ZX, né, onde o Z é igual ao eta, tá? Z igual a eta, eu estou na superfície. E o Tau para Z igual a menos H é a tensão de desalinhamento no fundo do estuário. Muito bem, então, separando aqui os termos, esse primeiro termo aqui, a gente pode escrever ele como uma derivada no tempo da integral de UDZ, onde essa integral de UDZ equivale à vazão por unidade de largura na direção X, certo? Essa integral aqui, o DZ, a integral de DZ vai ser o Z, né, de menos H a eta, então vai dar eta mais H. Muito bem. E essa integral aqui da tensão de desalinhamento, que depende do Z, essa integral aqui vai ser correspondente à tensão de desalinhamento na superfície menos a tensão de desalinhamento no fundo, certo? Como vocês estão vendo aqui. E esse termo integrado na vertical, que é o termo referente ao efeito de Coriolis, eu tenho aqui que a integral de VDZ vai dar a vazão por unidade de largura na direção Y. Se a gente substituir, então, a gente vai ter uma expressão escrita em termos de vazão por unidade de largura na direção Y, de X e Y também, e do eta, né, que seria a nossa variável, nossa incógnita também. As vazões e o eta. Se a gente escreve, faz o mesmo procedimento na direção Y, a gente vai ter uma equação análoga, só que na direção Y. Muito bem. Então, a equação da continuidade na direção X e Y é dada por essas duas aqui. A gente não pode esquecer das simplificações adotadas. Agora, vamos para descrever um pouquinho os termos. A tensão desse exalinhamento no fundo pode ser aproximada por uma equação empírica, dado o atrito, o escoamento, ele faz um atrito no fundo e esse atrito no fundo pode ser determinado por algumas equações empíricas da hidráulica. A equação de perda de carga, por exemplo, é uma equação que poderia ser usada para determinar a tensão no fundo, onde esse H1 é a perda de carga dada por a expressão da Silva e bar, que é dada por esse termo aqui, né, que depende do F, né, que é um coeficiente de atrito, o L que é a largura, o R que é o raio hidráulico, enfim, o G é a aceleração da gravidade e o V é a velocidade média. Bom, resumindo a história, no fundo a gente tem essa expressão, tensão do exalinhamento no fundo, que é a densidade da água, o coeficiente de atrito e a velocidade média ao quadrado dividido por 8, né. Então, essa expressão, ela veio, então, de uma equação empírica, de uma formulação empírica da hidráulica. Essa tensão do exalinhamento no fundo, ela pode ser decomposta em duas direções, na direção X e na direção Y, tá. Então, para isso, a gente vai ter que pegar uma componente do vetor velocidade para decompor essas expressões, tanto na direção X como na direção Y. Tanto aqui a tensão no fundo, né, na direção X como na direção Y também. Essas expressões aqui, ó, em termos de vetor velocidade, componente do vetor velocidade, pode ser escrita em termos também da vazão por unidade de largura, tanto na direção X como na direção Y. E a tensão desse exalinhamento no fundo vai ser dada pela ação do vento na superfície. E aí, também, a gente tem algumas expressões empíricas para determinar, então, a tensão desse exalinhamento na superfície, que é dada por essas expressões aqui, ó. Na direção X, eu vou ter um coeficiente de atrito na superfície, a densidade do ar, a velocidade do vento na superfície e o cosseno de alfa, né, onde alfa é o ângulo entre a velocidade do vento e o norte, verdadeiro. Então, essa expressão aqui, eu vou ter uma componente na direção X e uma componente da direção Y da tensão desse exalinhamento na superfície. Onde o coeficiente de tensão do vento é dado por essa equação. Então, ele vai depender aqui, ó, desse termo, onde o U é a velocidade do vento, né, onde essa expressão é usada quando a velocidade do vento é menor do que uma velocidade crítica. Essa velocidade crítica, na literatura, é dada por 15 metros por segundo, tá, e o C, e o coeficiente de tensão do vento é uma constante quando o U for maior do que a velocidade crítica do vento. Então, fechando a história, a gente tem, então, as expressões, as duas expressões aqui das referentes às equações de conservação da quantidade de movimento na direção X e na direção Y, uma vez que a gente já mapeou as tensões, tanto na superfície como as tensões no fundo. Muito bem. Da equação da conservação da massa em três dimensões, a gente pode também fazer algumas simplificações. A primeira, uma simplificação importante, é considerar que não existe, né, que o fluido é incompressível. O fluido é incompressível, a variação, então, da densidade do tempo é zero. E aí eu tenho uma equação mais simples, né, que é dUdx mais dVdy mais dWdz igual a zero. Muito bem. Se a gente integra esses termos também, como a gente fez para a equação da quantidade de movimento na direção X e na direção Y, se a gente integra ao longo da profundidade, tá, integrando verticalmente essa equação, os três termos, a gente vai ter que esse termo aqui ele corresponde à derivada da vazão por unidade de largura na direção X em relação a X. Esse segundo termo aqui vai dar o dQY, né, dy, que é a vazão por unidade de largura na direção Y. E esse último termo vai dar a variação, então, da componente da velocidade W, né, a componente da velocidade na direção Z, né, na superfície e no fundo. Bom, no fundo, essa componente é igual a zero e na superfície ela equivale, então, à variação do eta ao longo do tempo, né, a velocidade pode ser escrita em termos de derivada, né, do espaço em relação ao tempo. Só que, na superfície, quem é que está variando a superfície? O eta, né, então, é o d eta dt, que resulta, então, nessa expressão. a equação da continuidade, ela pode ser escrita, então, por essa expressão, que é o dqx, dx, dqy, dy, e d eta dt igual a zero. Então, a gente tem três equações, três equações, três incógnitas. Quais são as incógnitas? qx, qy, e o eta, tá, e três equações. Então, o que é que a gente faz? Primeiramente, a gente define condições iniciais e de contorno para resolver esse problema. Uma condição inicial muito utilizada é que a gente considera inicialmente que o campo de velocidades é igual a zero para todo o sistema. Então, para qualquer posição, quando t for igual a zero, eu tenho que o campo de velocidades é zero. Ou seja, se o campo de velocidades é zero, as vazões por unidade de largura também vão ser iguais a zero. E a gente, além disso, considera que o nível da água, ele parte de uma construtura é como se estivesse todo mundo no mesmo nível dentro do estuário para ter igual a zero. E daí, quando a maré começar a perturbar na embocadura, eu vou começar a ter variação do eta dentro da região estuarina. ao longo do contorno terra e água não vai acontecer fluxo normal. Certo? Então, a vazão por unidade de largura na direção normal é zero. Só existe, então, variação vazão por unidade de largura na direção tangencial. No contorno do estuário com o oceano, ou seja, na embocadura, eu vou ter uma linha imaginária e ali eu vou colocar a condição de contorno dada pela variação de maré do local. E, exatamente na foz do rio com o estuário, na interface entre rio e estuário, eu tenho a minha vazão afluente. Então, ali eu vou considerar, então, uma vazão por unidade de largura naquela posição. Essas equações, essas três equações que a gente acabou de demonstrar, não tem, então, uma solução analítica para essas equações. Então, a gente precisa aplicar um método numérico, seja, diferença finita, que é o mais utilizado, elementos finitos ou volumes finitos, que dão melhores resultados, os volumes finitos. Bom, a gente já resolveu essas equações usando métodos numéricos, e aplicou essa solução nesse problema real, que é o complexo estuarino lagunar Undaú-Baguaba, localizado aqui no entorno da cidade de Maceió, no estado de Alagoas. Então, aqui eu tenho a laguna Undaú, aqui eu tenho a laguna Manguaba, e elas são interconectadas através de canais. E aqui, exatamente nesse ponto, eu tenho uma embocadura, uma única embocadura que vai levar água tanto para a laguna Undaú quanto para a laguna Manguaba. A gente aplicou essa abordagem só nos canais de comunicação, essa abordagem bidimensional, e a gente obteve os resultados de circulação, de variação de nível ao longo do tempo. A gente observou, fez cenários de interesses, por exemplo, realizando uma dragagem, qual era o impacto da dragagem em relação aos níveis. E aqui, a gente vê a comparação das curvas antes da dragagem, curva preta, antes da dragagem e após a dragagem a curva vermelha. Então, a gente vê que a amplitude de maré aumentou dentro do canal. Então, a circulação também aumenta em função do aumento da amplitude da maré dentro do canal. A gente também aplicou uma abordagem bidimensional completa para toda a região do complexo Estuarino-Lago-Ná, Undaú-Manguaba, aplicando a metodologia de volumes finitos, usando uma grade triangular, e obtivemos excelentes resultados. Isso aqui é uma comparação entre a estimativa dada pela equação matemática, a estimativa é a linha preta contínua, e os pontinhos são os dados de monitoramento de nível dentro do estuário. Aqui é um canal dentro do canal, aqui na laguna Undaú, você vê a regularidade aqui, que as equações matemáticas seguem o comportamento observado do local, aqui na laguna Undaú, e na laguna Manguaba também, o mesmo comportamento seguindo esse padrão. Aqui a gente vê uma diferença maior entre o calculado e o observado, porque na laguna Manguaba a gente também tem um efeito de vento importante que não foi considerado na solução desse problema. Uma aplicação mais recente que foi desenvolvida, fazendo uma simulação de longo prazo, a gente também observou uma ótima correspondência entre os níveis calculados e os níveis observados, que vocês estão vendo aqui, os níveis observados com as cruzinhas e o calculado a linha contínua preta, então, isso mostra que essas equações matemáticas, elas representam fielmente a dinâmica dentro do estuário. E qual é a vantagem? A vantagem é que aplicando essas equações matemáticas, vocês podem obter as informações de circulação, ou seja, a variação do nível da água e também das velocidades para qualquer ponto do sistema, dentro do sistema e para qualquer instante de tempo. E isso vai ser muito importante para que a gente consiga estudar outros processos relacionados à interação hidrodinâmica e qualidade de água. Então, por exemplo, transporte de poluentes, como é que a salinidade está distribuída dentro do estuário. Então, essa abordagem matemática, hidrodinâmica, ela é muito importante para o que a gente vai também estudar nas próximas aulas. Eu espero que vocês tenham gostado do que viram e utilizem essas formulações e apliquem essa formulação matemática para resolver problemas de circulação da água em regiões estualindas. Vou ficando por aqui, um abraço, até a próxima!